...vivo, diz respeito ao apresentador Mariano Marques. Nós vamos conversar com o repórter Tiago Mello, que tem informações a respeito da possível prisão de suspeito de cometimento desse crime. Tiago Mello, é com você. Olá, boa tarde, Joelson. Novamente a você e a todos que nos assistem. Nós falamos aqui do lado de fora da Central de Flagrantes de Teresina. Nessa viatura da Polícia Militar do 1º Batalhão da Força Tática, acabam de chegar aqui à Central de Flagrantes duas pessoas. Um deles é o suspeito de ter atentado contra o apresentador Mariano Marques. Ele nega a participação. Porém, a outra pessoa que está aqui é considerada pela polícia uma testemunha. É também um flanelinha com atuação ali no centro de Teresina. E ele disse ter visto esse colega correndo pela rua no sábado, logo depois do acontecido, e que esse colega teria relatado a ele que teria tentado fazer um roubo e que esse roubo teria dado errado e que tinha terminado ferindo a vítima. Não sabia, teria dito ele, que se tratava do apresentador Mariano Marques. O primeiro batalhão que atua naquela região de Teresina está desde sábado tentando elucidar essa situação, tentando chegar aos suspeitos. Hoje, chegou até essa pessoa, portanto, que disse ter visto o rapaz que agiu, que teria agido contra o apresentador Mariano Marques correndo. Por isso, foram trazidos para cá tanto esse rapaz, que vem a ser uma testemunha do caso, como também a polícia conseguiu chegar até esse suspeito. Os dois estão, nesse momento, juntamente com os policiais militares, prestando informações ao delegado da Central de Flagrantes, que deve avaliar a possibilidade de, através de foto ou mesmo até levando pessoalmente ao hospital, de passar essas duas pessoas por reconhecimento, ou esse suspeito principal passar por reconhecimento do apresentador Mariano Marques. Portanto, o delegado está avaliando a possibilidade de levar esse preso até o hospital. É claro que tudo isso está sendo checado de forma que não cause mais transtornos, mais problemas à saúde do apresentador, que já está debilitada. Porém, o delegado está avaliando, inclusive, a possibilidade de um reconhecimento fotográfico, de enviar as fotos desse suspeito para reconhecimento por parte da vítima. Lembramos que, na reportagem que nós exibimos no início do programa, o assessor de imprensa do apresentador Mariano Marques colocou que ele tinha certeza que quem agiu contra ele foi o Flanelinha, que pediu para vigiar seu carro quando ele estacionou o veículo lá no centro de Teresina, na rua Simplicio Mendes, no sábado. Portanto, há uma grande possibilidade de Mariano conseguir fazer o reconhecimento facial. A situação, no momento, repito agora, o suspeito está lá dentro. Junto com ele, há uma testemunha que disse ter visto esse suspeito correndo pelo meio da rua em horário compatível, horário aproximado da hora em que aconteceu essa situação lá no centro, entre seis e meia da tarde e sete da noite do último sábado. A polícia se viu, portanto, avaliando as condições e as alternativas para submeter esse suspeito a reconhecimento da vítima e daí sim essa pessoa seria autuada. Por enquanto, por não haver essa certeza, a polícia militar não divulga o nome do conduzido nem a fotografia. João Elson. João Elson.